Uma coisa que eu diria é, leia 1 João. De muitas maneiras, acho que 1 João foi escrito exatamente para essa questão de segurança. Então, uma série de coisas nos dizem lá em 1 João, e uma delas é muito clara, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, você precisa reconhecer que é o objeto da fé que é a base da sua salvação, não a extensão da sua fé, não a intensidade da sua fé, não a sinceridade da sua fé. É a fé em Jesus Cristo que salva, não a fé. E o que 1 João vai nos apontar, vai nos apontar a Cristo. Isso é, vai nos apontar quem Cristo é e o que Ele fez, e essa é a base da nossa salvação. Portanto, é a fé em Cristo que nos salva. Acho que 1 João vai te ajudar nisso. A outra coisa é sobre o que você está falando em termos de sua luta contra o pecado. Bem, agora, esta é a sua garantia, este é o seu senso de comunhão, e até mesmo este grande texto confessionário sobre o qual nós falamos às vezes, os padrões de Westminster, falará sobre como a sua certeza aumenta e diminui. Você sabe, né? Como a lua, ela ficará cheia e diminuirá, vai aumentar e diminuir, dependendo da sua obediência, de seguir os passos de obediência às Escrituras e seguir em obediência a Cristo. Então, como você pecou e está fora de sintonia com a Palavra de Deus, então essa garantia diminuirá. Isso vai diminuir. E isso é realmente uma espécie de estímulo para dizer, ei, isso não está certo. Não sou assim em Cristo. Eu preciso voltar e levar a sério a Palavra de Deus. E como estamos em sintonia com a Palavra de Deus e temos essa vida obediente como um cristão, a nossa garantia vai aumentar, ok? E isso é algo muito bom para se ter confiança, mas no final das contas, se a nossa fé está em Cristo, isso é a garantia da nossa salvação. Quem faz essa prova, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Então, vamos lá.